Mediante as denúncias e as investigações da operação reciclagem em Rolim de Moura, o prefeito foi detido e afastado do cargo por 120 dias. Os vereadores do município de Rolim de Moura protocolaram um pedido de comissão processante de inquérito para apurar denúncias contra o ex-prefeito Luizão do Trento, que foi detido na última sexta-feira pela Polícia Federal por suposto envolvimento em um esquema milionário, envolvendo o município aqui de Rolim de Moura e mais três municípios de Rondônia. O requerimento foi assinado por quatro vereadores, o doutor Renato Morari, Alisson Ferreira, Laudeci Menezes e o presidente da Casa de Leis, doutor Lauro Lopes. Essa comissão especial que foi proposta pela Câmara de Vereadores, com o pedido assinado pelo vereador Renato César Morari, por mim, vereador Alisson Ferreira, pela vereadora Laudeci Menezes e também pelo vereador presidente doutor Lauro, é para que nós consigamos dar continuidade e andamento nas denúncias apresentadas pela Polícia Federal em relação ao prefeito Luiz Ademir Choque. Os vereadores pretendem investigar os fatos e, junto com as provas apresentadas pela Polícia Federal, apresentar em plenário e, dentro dessas denúncias, o processo de impeachment, afastamento definitivo do então Executivo Municipal. Da mesma forma como o processo segue dentro do Tribunal de Justiça, dentro da Câmara de Vereadores, nós temos que também dar andamento a essas investigações, fazer toda a juntada das investigações da Polícia Federal e que seja apresentado em plenário. Dentro dessas denúncias pode ser culminado um processo de impeachment, de afastamento definitivo. Isso é importante para que todos saibamos realmente a gravidade dos fatos e também para que impedir, porque, através de alguma liminar da Justiça, que o prefeito consiga realizar ou tentar voltar alguma manobra para retornar à Prefeitura, a Câmara de Vereadores já está cercada de documentos para fazer o afastamento definitivo do prefeito devido às denúncias apresentadas pela Polícia Federal. A Comissão Especial foi formada pelos seguintes vereadores. Doutor Renato Morari, presidente. Alisson Ferreira, relator. E Enio Reinic, secretário. É o requerimento para a instauração de CPI, comissão parlamentar de inquérito, para fazer o processo de cassação do prefeito municipal nas denúncias, o qual eles estão sendo acusados, que é com relação ao recebimento de propina da empresa de lixo. De acordo com os vereadores, a Comissão Especial averiguará também se o executivo municipal não estava recebendo propina de outra empresa no município. Agora vai ser deliberado a criação da comissão, vai ser escolhido três vereadores, um presidente, um relator e um secretário, para dar início aos trabalhos. A escolha é feita através do sorteio e aí o presidente faz o decreto para a comissão começar os trabalhos. Obrigado. Obrigado.